Olá, voltamos com as informações do Poder Executivo Federal. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, e a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, visitam daqui a pouco os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. Vamos para lá ao vivo com a repórter Carolina Rocha, que traz as informações. Oi, Carolina. Boa tarde, Daniele. As autoridades podem chegar a qualquer momento aqui na sede da Fiocruz, onde vão ser recebidas pelo presidente da Fundação, Paulo Gadelha, que vai dar detalhes sobre as pesquisas desenvolvidas aqui que investigam o mosquito Aedes aegypti e a produção de vacinas contra as doenças transmitidas por ele. Depois disso, está prevista uma coletiva de imprensa nessa sala que a gente está aqui, que vai contar com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Castro, da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, e da diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne. Depois disso, eles ainda devem visitar o Instituto Biomanguinhos, que é a parte aqui da Fiocruz responsável pela produção de vacinas. As representantes desses organismos internacionais estão passando uma semana aqui no Brasil para conhecer de perto as ações de enfrentamento do país aos casos de infecção por Zika vírus. No início de fevereiro, a OMS decretou situação de emergência de saúde pública de interesse internacional por causa do aumento do número de crianças nascendo com microcefalia, situação essa que vem sendo relacionada pela infecção do vírus do Zika. E nessa manhã, a diretora-geral da OMS esteve também em Recife, capital de Pernambuco, e o Estado registra o maior número dos casos de microcefalia possivelmente relacionados ao Zika vírus. Acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, Margarete Chan conheceu o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. A instituição foi um dos primeiros estabelecimentos de saúde do Estado a ser credenciado para atender a crianças com microcefalia. A diretora da OMS participou de uma miniconferência para exposição de dados sobre o tema. Margarete Chan elogiou o trabalho realizado no Instituto, falou da importância da transparência de dados no Brasil e afirmou que o governo federal agiu com coragem. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, ressaltou a expectativa de que as vacinas desenvolvidas no Brasil fiquem prontas o mais breve possível. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, participou hoje de manhã aqui na TVNBR do programa Bom Dia, Ministro. Ele falou sobre os esforços e a posição de liderança do Brasil no combate ao mosquito Aedes aegypti e nas pesquisas sobre o Zika vírus. O Brasil foi ágil ao detectar a microcefalia oriunda do vírus Zika, o Brasil foi ágil ao notificar a Organização Mundial de Saúde, portanto, hoje o Brasil lidera, junto com as principais potências do planeta, a guerra contra o vírus Zika. Você pode assistir a entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, às cinco e meia da tarde, na reprise do programa Bom Dia, Ministro. Uma chance para jovens com idade entre 15 e 22 anos que tenham colocação no mercado de trabalho. Começam a partir de amanhã as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Mais detalhes com a repórter Paola De Horte. Começam amanhã as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. São quase 4 mil vagas para jovens de 14 a 22 anos que estejam interessados em trabalhar na área administrativa. O programa está disponível em 1.239 municípios de todo o Brasil. São 800 horas de curso, sendo que uma parte é teórica, feita no Senai, e a outra é prática, feita na própria empresa. Jovens em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo os que recebem o Bolsa Família, têm prioridade na seleção. As inscrições vão até o dia 13 de março. De Brasília, Paola De Horte. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, participou em São Paulo do evento sobre infraestrutura, concessões e investimentos em andamento no país. Para Simão, o Brasil trabalha nos pilares de reorganização administrativa, melhoria na qualidade de gastos públicos e de controle de gestão. É muito importante reformar o Estado brasileiro e definimos uma agenda de reforma baseada em quatro grandes pilares. O primeiro deles, a desburocratização. Uma desburocratização que facilite o acesso ao serviço público pelo cidadão, seja no cumprimento de deveres, seja no exercício de direitos. Uma desburocratização que melhore o ambiente de negócios. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja exemplo, um bom exemplo, não um mau exemplo, sob a ótica da regulação e das exigências para investimentos. Um segundo pilar de reorganização administrativa, e nesse pilar de reorganização administrativa está previsto, tem uma dimensão de novos arranjos organizacionais com a consciência que o Estado não pode ser o detentor exclusivo da execução das políticas. E nessa dimensão que se inserem as PPPs e se inserem também o programa de concessões. Um terceiro pilar de melhoria da qualidade do gasto público. Nós precisamos ter políticas públicas que observem o ciclo necessário de formulação, implementação, execução e avaliação de resultados, e que seja objeto constante de monitoramento, e que esse monitoramento se reflita no processo orçamentário financeiro. E um quarto pilar de aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão e do controle, fazendo com que cada uma das organizações públicas tenha a capacidade de planejar, executar bem as políticas e adotem programas de integridade que as tornem impermeáveis à prática de corrupção. Os senadores devem discutir hoje o projeto que prevê a mudança na participação da Petrobras na exploração da camada pré-sal. O repórter Paulo Lassal está no Congresso e ao vivo tem as informações. Oi Paulo, boa tarde. Olá Daniele e a todos que nos assistem na TV NBR. A discussão já começou no Senado Federal desse projeto que retira a obrigatoriedade da Petrobras estar presente na exploração de todos os campos de petróleo da camada pré-sal com participação mínima de 30%. Esta regra faz parte do regime de partilha pelo qual a Petrobras é dona de todo o petróleo que é extraído da camada pré-sal e cede parte desse petróleo para as empresas que estão associadas na exploração. Em 2013, quando foi leiloado o campo de Libra, já valia essa regra e o campo de Libra foi leiloado a partir dessa norma. A camada pré-sal foi descoberta em 2006, daqui a pouco ela faz 10 anos e segundo a Petrobras, o petróleo extraído da camada pré-sal gira em torno de 500 mil barris de petróleo por dia. E a estimativa é que a camada pré-sal tenha em torno de 12 a 30 bilhões de barris de petróleo em reservas. Essa é uma estimativa que ainda precisa ser comprovada, mas caso seja, coloque o Brasil entre os 10 maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo. Então a discussão no Senado foi iniciada, houve quórum para o início da sessão, mas para ocorrer a votação tem de ser verificado um novo quórum e a presença mínima de 41 senadores, o que configura maioria simples no Senado. Aqui na Câmara a discussão é sobre o projeto de lei que tramita com regime de urgência e que tipifica o crime de terrorismo no país. O Código Penal brasileiro não tem essa tipificação específica em relação ao crime de terrorismo. Esse projeto de lei surgiu aqui na Câmara, foi para o Senado e voltou para a Câmara dos Deputados. E prevê uma pena de prisão em regime fechado de até 30 anos para atos de terrorismo que envolvam, por exemplo, a morte de uma pessoa. A discussão aqui na Câmara dos Deputados também está na fase inicial. Precisa ser verificado o quórum de 257 deputados para a votação ser iniciada. Então nas duas casas ocorrem as discussões desses dois projetos. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Logo mais a gente volta às 5 da tarde com outras notícias do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Poder Executivo também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.